Esse nó, também chamado de oito em linha, é um nó alciado que pode ser feito no meio de uma corda. A vantagem oferecida é que a alça fica alinhada na mesma direção da corda. É bastante útil em uma linha de arrasto para criar laços que possam ser usados como pegas ou para criar um ponto de ancoragem adicional no sistema. Mas ele deve ser feito sempre no sentido em que será feita a tensão. Se não, modifica seu desenho e falha. Para fazer o nó, faça um anel alongado e passe a alça por baixo da corda inativa. Insira então a alça por dentro do anel formado em sua mão, entrando de baixo para cima. Se não, modifica seu desenho e falha.